Conexão DJ DJ Alan Godoy Conexão DJ 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 O que é isso? 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 Coleção, DJ. É um test. É um test. É um test. É um test. A U.S. bom está cruzando o caminho A black-o-smile, a rock is great Shoot it up Shoot it up Call Nixon, BJ Let me tell you about my mother Let me tell you about my mother Let me tell you about my mother Flaster bomb, bomb, bomb ahead Multi-million still unfair Come on, don't be no giving head Shoot it up Shoot it up I hear you, you people wouldn't believe 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Alan Godoy Conexão DJ Conexão DJ